Eu não dormia, eu não dormia, eu não dormia, eu tinha um bizarro, eu comecei a viver na minha glória, eu comecei a viver na minha glória, eu comecei a viver na minha glória. Essa criança não falou pra mim, que tentou se matar três vezes, ele disse uma mentira, ele tinha pedido de ansiedade todos os dias da escola, não dormia antes. E ele disse também que a minha contínua foi o Senhor, e eu não consigo crescer o Senhor, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos. E nós estamos fazendo com os nossos filhos, nós estamos fazendo com os nossos filhos, e nós estamos fazendo com os nossos filhos.